Eu sou nascido em Jardim, nascido em uma aldeia, onde todo mundo dizia que se conhecia. Ela tinha 20 mil habitantes da cidade, mas ninguém conhece ninguém. E um dia eu fui viajar já de Campo Grande a um festival nacional de teatro e conheci uma alemã, uma diretora alemã, Nelly Frank. E ela me convidou para morar em sua casa em Salvador, e eu fui. E lá eu aprendi que eu precisava me profissionalizar. E procurei o SATED da Bahia e me sindicalizei. Aí eu descobri a força que tem um sindicato. É o sindicato que nos faz respeitados. É o sindicato que nos defende quando a gente é atacado por pessoas que nos agridem profissionalmente. É esse sindicato. Voltei para Mato Grosso do Sul, minha terra querida, e fundei uma casa de cultura, que foi a Usina de Arte Conceição Ferreira, pesquisando a vida de Conceição Ferreira. Que foi uma mulher pioneira do teatro aqui no estado e que teve uma vida super representativa dentro do cenário campograndense. E sofreu várias, 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 várias intempéries da sua vida, várias crises de vida. E essa casa, Usina de Arte Conceição Ferreira, eu tenho o prazer de ter fundado e ter registrado, feito uma coisa inédita na vida dos artistas. Registrei 15 atores em carteira por seis meses, por uma orientação de um contador, que se eu, o meu trabalho duraria somente cinco meses, mas ele falou assim, não, registre por seis meses que você vai ter eternos aliados para o seu trabalho. E eu registrei, acreditei naquilo. Mas não tive o sucesso, porque acho que nós, artistas, ainda não descobrimos e não chegamos ao momento de que nós temos que nos respeitar. E fui desrespeitado, fui levado ao Ministério do Trabalho, na Justiça do Trabalho, fui obrigado a pagar dinheiro que eu não tinha, porque eu estava vivendo desse edital que nós somos beneficiados. E aí eu fico assim imaginando. Dona Conceição Ferreira, em 1940, ela reivindicava o Teatro Nacional. E até hoje nós não temos o Teatro Nacional. E não temos o nosso sindicato. E somos vítimas da nossa própria prostituição, porque a gente é prostituto da arte. Querendo ou não, a gente se vende, a gente não se respeita, a gente cai naquela história, acerta um cachê, não, agora não é mais esse, não é mais esse, até diminuir e cai a migalha. E é isso que a gente não pode mais, nós somos fortes. E a gente não pode mais errar. E eu agradeço essa oportunidade aqui de estar dizendo, essa de estar desabafando. E agradeço essa iniciativa de Anderson e a mesa presente, para que olhe pelos nossos artistas e não mais os deixem morrer a míngua, como foi Hilton Silva, como foi Conceição da Silva. Entendeu? Enfim, muito obrigado por tudo. É muito emocionante esse momento, pois aqui eu vejo a ausência de muitos artistas, amigos que já foram, e que sonhavam com esse projeto, com essa vontade de a gente existir legalmente, e não só nos momentos pré-eventos representativos, culturais ou pela Prefeitura do Estado. Eu completo dia 23 agora, 73 anos de idade, bem vividos, sempre eu tive solidariedade, companheirismo, perdão, para todas as traições e safadezas que já me aprontaram, e estou vivo, estou ótimo, com saúde, bom humor. O MOC, quando o vereador e prefeito de Coxim, me viu muito em Coxim, a convite de Henrique de Mello Spengler, pintamos muito muros com professores e alunos de Coxim, que ainda restam algumas lembranças lá. Sou de Corumbá, vim de Corumbá com 11 anos de idade, para ser seminarista de D. Antônio Barbosa. Depois que meu pai veio para Campo Grande, com minha mãe e outros irmãos, eu fui lá e menti para o diretor, que eu já estava matriculado e tal, porque, para mim, vir passar dia dos pais e dia das mães, olha, tinha que rezar para o diretor permitir, que eu ainda vivia num regime religioso muito severo, sabe? E eu, graças a Deus, sempre fui muito bem, aceito e querido em qualquer ambiente e trânsito que eu fazia, sabe? Porque todas as oportunidades que me deram, eu sempre fiz bem feito, a tudo que me pediam, né? Então, eu já tive momentos até de pensar em suicídios, com sinceridade. E uma coisa teatral mesmo, de, sabe, para deixar marcante, porque eu comecei no teatro. Em 1972, eu e o Walter, ou um amigo nosso, criamos o Grupo Teatral Campo Grandense. E levamos, participamos da última mostra Mato Grossense de Teatro, que foi realizada no Grausse Rocha. E a peça que a gente já tinha apresentado antes, tinha Henrique de Mello Spengler, tinha Ludinho Coelho, Roseli Mara Jordano, algumas pessoas. E a gente pagamos o aluguel do Grausse Rocha, que na época o reitor era Hércules Maimone. Então, tem muita história. Mas o teatro, eu acho que é das artes, que é muito difícil, porque a gente tem que pôr do bolso para um ator, um diretor chegar a levar uma peça teatral ao ar. É muito trabalho, porque hoje falta um ator, amanhã um desiste, não sei o quê. E é difícil. O teatro e as artes plásticas, o artista tem que impor uma solidão. O que ele pinta, ele não sabe se vão gostar, se vão comprar. Eu, quando vendo um trabalho, vou na arquitécnica para comprar o material, aí já vejo novas tintas que me encantam e outros produtos, nem vou usar, mas eu compro. E chegou, tem dia, não ter o que comer. Mas eu tenho o produto na minha casa, as tintas e outras coisas. E não fico naquilo, sabe? Eu tenho que produzir. Estou com 52 anos de uma carreira que eu não fico esperando se vão comprar, se vão gostar, mas eu continuo a produzir. Agora, dos anos para cá, começou a me vir oportunidades de levar a minha arte para o exterior. Fiquei um mês e meio em Paris, paguei minha passagem de ir de volta, tive o prazer de uma suma do Grossense, que é cidadã brasileira, me hospedar no apartamento dela, me ofereceu os melhores espaços, fiz quatro exposições de lugares diferenciados, trabalhei com crianças francas brasileiras para falar do Pantanal. Antes, eles viram vídeos para saber o que é Pantanal, onde localizo o Pantanal no mapa mundo. Compraram a minha arte, tive dinheiro para visitar todos os museus, que eram 26 euros na cotação da época, e que vale a cento e poucos reais. Subi a torre eu, paguei também 26 euros, e fui e voltei. Nos meus últimos 15 dias, minha amiga Amazé falou, João, você vai ficar sozinho agora, que eu te acompanhei agora. E eu não me preocupei e fui. E visitei, só não fui no Versailles, porque ficava um pouco afastado de Paris, e seria interessante estar acompanhado para deslumbrar com tudo aquilo e comentar, então preferi não ir. Agora estou indo a Roma, expor no Centro Cultural de Roma. A única coisa que eu sei é que a Embaixada Brasileira dá uma assistência. Mas tudo está sendo organizado por lá, pela Itália, por uma amiga brasileira, entendeu? E sem edital, sem nada. E eu vou estar presente, que vai... Vamos falar do Cerrado, vai ser o foco, Cerrado e o Pantanal. Eu vou levar a minha arte. E sempre que eu falo para os jovens, artistas, plástico, tem que ter persistência, acreditar e gostar do que se faz. Eu não sou comerciante, não sou comerciante. E se a pessoa ficar pensando que tem que pintar, que vai vender, ele não descola, sabe? Tem que deixar as pessoas apaixonarem pelo que ele faz. Eu acho que começa por aí. É uma dúvida minha, tá? Se alguém se identificar, fique à vontade. Eu tenho essa dúvida e eu completo ela aqui. E para fazer esse complemento, eu acho que entra nessa questão do Estado, né? Do governo. Porque quando foi sugerido esse nome, os Tesouros Vivos da Cultura de Mato Grosso do Sul, eu acho que da comissão eu fui o único que fui contra. Eu não achei legal. Desculpa, tá? Eu não gostei, mas para uma coisa minha, essa questão de Tesouros Vivos para mim é muito forte. É muito forte mesmo. Porque entra na questão do reconhecimento. Será que nós estamos valorizando os nossos tesouros? Nós estamos dando esse respaldo? Eu tenho dúvidas, tá? Tenho muitas dúvidas. Eu ouvi aqui os colegas falaram agora e me deixou com mais dúvidas ainda. A questão do reconhecimento, se conseguimos chegar a uma lei e for aprovada, eu acredito que eu li mais ou menos umas 10 leis de outros estados, iguais a esta, iguais a esta que nós estamos criando aqui, né? Que vai ser criada, acredito. e todas variam em torno de um reconhecimento, falando na questão financeira, de um a um salário e meio, que seria a remuneração para essas pessoas. Eu tenho dúvida se isso seria realmente um reconhecimento. Eu tenho dúvida se algum artista, com uma idade já avançada, conseguiria sobreviver com esse salário. Então, assim, eu gostaria de pedir para vocês que quando forem escrever essa lei, prestar muita atenção nisso. Pegar talvez o exemplo de Alagoas, que é um salário e meio, só que o nosso custo de vida é mais alto que o deles. E talvez colocar dois salários. Porque senão não vai ser possível o Breno pagar o aluguel e conseguir fazer as outras coisas que ele precisa. Aqui a gente tem uma história enorme. O Breno falou um pouquinho sobre ele, o Haroldo falou um pouquinho sobre ele, mas se a gente for pegar a história de cada um e a contribuição que cada um tem aqui no Estado, o Breno deve ter apresentado em 10, 20, 30 países, no mínimo. Já deve ter feito 15. Deve ter feito 10, 20, 30 filmes. 80. Deve ter feito 10, 20 novelas. 36. 36. E está aqui. E hoje não tem condições de se bancar. Então, assim, isso é muito, é muito forte para mim. Então, eu gostaria que vocês olhassem isso com muito carinho. E aí, queria lembrar que quando foi montada a comissão e quando começamos a discutir, tínhamos essa ação que está acontecendo aqui hoje e temos uma outra, Marcelo. Está lembrada dela? Temos aquela outra parte da nossa ação porque o Emanuel Marinho está lá, aguardando. Falamos tanto de Emanuel Marinho há dois, três meses, só que a gente não pode esquecer. Nós sentamos contigo, discutimos muito, organizamos tudo, fizemos tudo o que foi preciso, chegamos na audiência e eu gostaria de, aqui na audiência, a gente já ter a data que vai acontecer aquela ação. para, naquela ação, talvez, a gente já publicar a lei. Eu vou ficar nesse aguardo. Ah, não, não, ele está falando do nome da comissão. São várias pessoas. Anderson, Tero, Luciana, Fernanda, Mauro, que sou eu, Lube Gatão. Oi? Então, são muitas pessoas, são seis pessoas que participam dessa comissão. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.